Eu vou botar fogo no teu partinho Tu mim só Eu quero ver a galera Toda geral dançar Solta a batida do beat Essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu vou botar fogo no teu partinho Leve, leve Leve, leve Leve, leve A mexerizar E pra tocar no teu partinho E pra tocar no teu partinho Refreque Tu memang sai Tassi isai Tassi isai Sou maloube kissi Sou maloube aia Zúmalo ve Kiselle Zúmalo ve a Yaya 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 Enflex Tumimsa